Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a overtracemc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Oi, eu sou o Fakeborn, estou aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que, mano, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram Do primeiro, do primeira tentativa aí de trazer esse minigame Que é o Speed, o HC Muita gente gostou, então eu estou trazendo de volta aí E eu fiquei bem feliz que vocês gostaram, velho Porque é um minigame que eu sempre gostei de jogar e está trazendo aí para o canal É uma parada muito louca e muito divertida, beleza? Então é isso aí, eu já peguei mais algumas manhas aqui, né? Do que fazer E eu percebi uma coisa, não vale a pena a gente ficar só nos irons aqui, né? Vale mais a pena a gente pegar ouro Calma, é que tem diamante aqui também Tem diamante aqui, boa, peguei tudo E deu quanto? 5, GG Agora o bagulho é ficar pegando XP e pegar ouro E beleza Por quê? Porque, mano, não vale a pena a gente ficar pegando iron, velho Eu descobri isso, eu descobri isso Na verdade acho que todo mundo já sabe Mas não vale a pena só ficar pegando iron Porque senão você nunca vai fazer nada de interessante Tipo, você não vai... como é que eu posso dizer? Tipo, você não vai usar uma armadura reserva, velho Não existe isso, tá ligado? Aqui é uma armadura só e olha lá ainda E a parada é que é o seguinte também Eu queria falar que muita gente gostou do vídeo E, velho, eu fiquei bem feliz mesmo É sério Eu não esperei que ia ter um apoio tão grande Mas eu tô bem feliz, tá? E é isso aí E aqui, lembrando que a vida não regenera Então a gente tem que pegar maçã Pra gente conseguir encantar Encantar não Pra gente conseguir fazer nossas paradas Falando em encantar Eu vou ter que ir lá pro meio que eu vou fazer É... negócio encantado, né, velho? Deixa eu só fazer aqui maçã Boa Deu duas maçãs Tá ótimo já Eu vou pro meio porque ali tem mesa de encantamento E aí eu posso encantar minha espada com sharpness E encantar minha armadura também Beleza Eu só quero ver o que dá pra fazer aqui nesse portal do Nether Ahn... nada? É, aparentemente nada Tá Eu achei que ele entrava logo de primeira Mas eu acho que tem que esperar ali um tempo Tá ok Deixa eu encantar minha espada aqui É... knockback Ô bosta Não queria que viesse com knockback, hein Protection Boa Protection é bom Ahn... vai, vai, vai Projet... Ah, bagulho de proteção contra projéteis, velho Não, não quero encantar uma madeira não, tio Aí Boa E agora a bota Que vai vir protection Boa, rapaz Nice Eu tô bem pra caraca Tô bem pra caraca O ruim é que minha espada veio com knockback, né O que não é muito legal, não Tá, eu tô vendo o cara ali Então eu vou pra ele E ele tá bem Ele tá bem, mas não tá tão bem quanto eu, não Ele tá benzinho Ah, cara Você tá de tiração que você não me viu Nossa Agora a gente vai travar uma batalha louca Toma Toma, toma, toma Ai Matei Boa Matei Não, 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 não Nossa, velho Eu vou morrer pra zumbi Tá maluco Nossa, eu morrer pra zumbi Eu sou um merda, meu irmão Se eu morrer pra zumbi Eu sou um merda, meu irmão Tá Peraí O cara não tinha ouro Você tá de brincadeira comigo O cara não tinha nada de ouro Nossa Eu vou fazer aqui um capacete Pra me proteger melhor E boa Eu devia ter guardado pra pegar Fazer um peitoral Alguma parada assim, né É, eu sou meio burro às vezes Mas tudo bem Ó, como agora eu tô com pouca gente Mais ou menos E eu tô meio ferrado O meu esquema vai ser pegar Vai ser pegar ouro Vai ser pegar ouro aqui Nessa caverna aqui Porque É, em 33 segundos Ela vai começar a diminuir o tamanho E eu não vou conseguir pegar ouro mais Tá ligado? Então vamos aproveitar enquanto a gente tem Boa Acho que aqui já dá pra fazer, né Pelo menos uns dois Não, vai dar pra fazer uns Ah, não Vai dar pra fazer dois certinho Boa Ok O problema é que não vai dar pra, tipo Não vai Como que eu posso dizer Dá pra regenerar a minha vida inteira Tem um cara ali Ele tá moscando pra caraca, véi Eu vou ter que PVP com esse cara Eu vou ter que PVP com esse maluco aqui Beleza 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 Ele tá aqui, ó Tá moscando pra caramba, véi Vem 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 que você tá moscando aí, tiozão Nossa, joguei ele pra muito longe Não, 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 não Não come Ai, desgraça Ferrou Ferrou, ferrou Um coração Não, 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 mano Nossa, tá de brincadeira, cara Tá de brincadeira Ai, caraca, véi Que agonia Eu não consigo matar o cara Ah, mas agora já era Porque se ele parar pra comer Eu vou matar Parou pra comer, eu mato Ou não Ou não Calma, não posso bater com ele Na espada de Kinnakbek, véi Porque senão vai dar ruim Ah, esse viadinho vai ficar Nossa, ele errou muito feio Ele errou muito feio Ele errou muito feio, time Você errou, João Sai fora Sai fora Sai fora Que agora ele não tem mais nada Agora esse cara já era Agora esse cara já era Por favor, não coloca água não, cara Na moral mesmo Vou te pedir só isso Ah Pera Ah, não, o que eu fiz Bosta Não, velho Eu fiz muita merda Eu fiz muita merda Mas eu não posso deixar ele correr não, véi Eu tenho que matar esse cara, véi Só que ele não para de correr Desgraçado Desgraçadinho Já era Matei Uh, tá lá Ai, caraca Tem outra aqui Tem outra aqui, tem outra aqui Calma, calma, calma Joguei ele pra longe Boa Só ir atrás dele Tá lá, moleque Meu Deus Eu tô muito bom Pera Uh, uh Nossa, o cara tinha muita coisa Beleza Beleza Nossa, oito Nossa, mano Que lindo Caraca Isso merece muito seu like Nossa, que jogada linda que eu fiz Meu amigo do céu Pera Eu preciso de Preciso de esse ouro aqui Ah, o cara tinha dois ouro só, véi Tá de tiração com a minha cara Ele tinha também É, aquele bagulho de pesca aqui, ó Tá aqui do ladinho, ó Vou pegar Aqui, boa É isso que eu preciso também Comi aqui também, boa Nossa, velho Que GG Sobrou Sobrou quanto? Sobrou três Quatro maçãs Tem um último cara E beleza Eu tô com três kills Com ele vai ser quatro Boa, velho Joguei demais, maluco Joguei demais Tô tunado aqui, ó Tô tunado Beleza Vamos vir pra cá Ele tá aqui, ó Ele tá aqui que eu já vi Ele tá aqui que eu já vi Nossa, esse cara Tá de tiração comigo, meu bro Tá de tiração comigo, meu brother Ai, o cara voltou no bloco Tá lá, moleque Nice Beleza, vamos pra próxima aí Que essa daqui foi linda Beleza, galera Começou aqui Então eu vou pegar minhas paradas E eu já volto aí com vocês Beleza Vou pegar bastante ouro dessa vez Porque na partida passada Falta ouro Beleza Eu peguei 50 golds dessa vez Então eu acho que ouro Não vai ser o problema Ou pode ser que seja Pode ser que seja Mas a gente espera que não, né Tá, beleza Vou craftar aqui minhas paradas já Espadinha Boa Armadura Peitoral Capacete E bota E agora uma calça Nice, moleque Nice, moleque Eu tenho isqueiro também Eu tenho isqueiro Não será muito útil Mas eu tenho isqueiro Tá, acho que eu já vou Ruxar aqui no cara aqui do lado Que eu tô ligado Que tem um maluco aqui Então vamos pra ele Pera Ele tá aqui em cima Ah, ele tá aqui em cima, velho E aí, meu bom E aí, meu bom Ah, caraca Não trava agora não o jogo Tá lá, moleque Menos um GG Ele fez espada Mas eu consegui ouro Beleza Eu consegui ouro? Não, eu não consegui ouro, velho Oh, que desgraça Eu só dou azar Tá, beleza Boa, consegui maçã Nice Eu vi ali que tinha mais de uma maçã Quatro Meu amigo Me deu Tirei a sorte grande aqui Beleza Colocar aqui E Beleza Eu tenho muito ouro Eu tenho bastante ouro Isso é bom Isso é very good Eu vou lá pegar uma espada de sharpness Lá no meio E daí eu volto pra tentar matar os outros malucos, né Acho que essa é a melhor opção Melhor jogada que dá pra se fazer agora Tá, vai faltar um coração Tá, eu vou comer, velho Porque aqui cada coração é valioso Tá entendendo, pessoal? Cada coração é um coração Ai, meu Deus do céu Por favor Matei Tá lá, moleque Hoje não Ih, beleza Deixa eu colocar aqui o capacete que o cara tinha Nice Sharpness, boa Ai, tá colando um doidão aqui Calma Vamos com calma, cara Conheu mais uma maçãzinha e bora Acabam minhas maçãs, mas, né Pelo menos eu tô bem Ih, rapaz O cara vai querer fazer o quê? Vem, PVP, vem Vem, PVP, vem Vem, seu desgraçado Vem, seu desgraçadinho Só tem eu e ele? Não Nossa, eu achei que só tinha eu e ele Amigo, não adianta Você tá morto já Pode desistir já Se ele tentar subir em escada vai ser muito bom Porque daí é fácil de pegar o cara Ai, que desgraça, velho Isso que é ruim de CBR em servidor gringo Não consigo acertar o maluco, velho Para de correr, ô Beleza, acertei mais um hit Beleza, só mais um hit É só mais um Só um peidinho na cara dele e ele morre Vem, cara Nossa, eu queria muito ter Ah, velho, olha a bosta que eu fiz Segunda vez já que eu faço isso só nesse vídeo Ah, já era Já pode dar GG, cara Você fez a pior merda Você fez a pior bosta agora, cara Valeu, GG Tá lá Nossa, eu vou conseguir fazer peitoral Boa, moleque Olha que lindo Ai, papai Pera, mas a tática Tá ligado que a tática é eu ficar assim, ó Aí quando o cara estiver vindo pra cima Eita Quando o cara estiver vindo pra cima eu troco o peitoral, entendeu? Essa é o esquema Esse é o rolê Beleza, eu só preciso de maçã Duas maçãs Tá, eu preciso pegar mais maçã Seria bom Beleza Ahn Tá, vou craftar então com duas maçãs mesmo Eu acho que nem vou ter muito mais coisa do que isso Deixa eu só colocar isso aqui Tá Eu tenho pra mais três maçãs Beleza, só preciso achar três maçãs agora Beleza, acaba aqui Eu vou consertar essa desgraça aqui, ó Boa, fião Boa, fião Boa, fiote Aí Essa flor dá o que? A flor dá flor mesmo É porque tem alguns itens que, tipo, tu quebra E ele vem uma parada especial Tipo isso daqui, ó Se eu quebrar, ele vem açúcar, entendeu? Eu precisava do bagulhinho que, né? Que pra fazer a poção Ia ser ótimo Tá Pega aqui Boa Maçãs Olhas Maçãzitas Nice Eu vi que tem um cara ali Ele tá meio bom Ele tá meio bom O cara tá Tá robusto E beleza Só preciso chegar perto dele Por meu peitoral e meter medo nesse cara Será que tem alguém aqui em cima, véi? Deixa eu dar uma olhada Eu não sei Eu sei que eu vou encantar meu peitoral Que eu tô E... Protection Boa Boa, moleque O ruim é que eu encantei com dois níveis Eu fui meio burro Mas tudo bem Agora a gente só precisa matar os últimos caras Que tem dois E ganhamos E a GG daí Opa Tem um cara aqui atrás E aí, meu bom E aí, meu bom Agora você viu meu peitoral, você ficou com medo, né? Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Toma o combo Toma o combo da velocidade Combo da verdade Combo da loucura Boa, rapaz Ó Pega aqui Deixa eu ver o que mais tinha Tá, sai fora Sai fora Sai fora Smite eu não quero Protection na calça Boa Essa espada aqui tá encantada? Não tá não Beleza Caraca, só falta um cara Boa Se pá que eu ganho, hein Se pá que eu ganho Eu não queria falar nada não Mas eu acho que tá no papo já Só preciso achar outro maluco Ahn Aonde que está o cara? Ali, ó Tadinho O cara é uma perdidaça ali, mano E aí, meu caro Meu caro amigo Meu caro amigo Ah, não vai correr não, né? Não vai correr não, né? Meu bom Ah, velho O cara vai ficar correndo É o clássico maratonista Não, velho PVP PVP assim, ó Assim, ó PVP assim, ó De espada, rapaz Você manja? Você não manja, né? Parece ser meio noob Tá lá, moleque Tá lá Nem coloquei peitoral Agora que eu coloco Só de zoeira Só de zoeira Enfim, galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo É nóis Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau